Olá a todos que estão sintonizados aqui na Marajó TV, a gente mais uma vez vem fazer um pedido de ajuda aqui pra você que está nos assistindo. Vou conversar com o seu Dorival, que já está aqui do meu lado, vou pedir pra que ele conte pra gente, resumidamente, a história da professora Jennifer, que está precisando neste momento da sua ajuda. Inclusive, seu Dorival, vai ter um pedágio solidário, né, em prol da Jennifer. Conte pra gente. É verdade. Boa tarde ao povo de Breves. Agradecer a vocês da imprensa por estar dando esse espaço pra que a gente possa fazer essa interação junto com a comunidade e solicitar mais uma vez o apoio da comunidade junto com o grupo Amor ao Próximo. A Jennifer é uma professora da escola Santo Agostinho, vai receber o apoio dos seus amigos, pessoal da educação, da comunidade de um modo em geral. Ela está internada lá no hospital Filoiola, passando um momento muito difícil, precisando da nossa ajuda e como nós temos esse nosso grupo que já faz esse trabalho há 20 anos, nós vamos mais uma vez estar junto com a comunidade pra atender e ajudar essa nossa irmã que precisa voltar para o seio da sua família, cuidar das suas coisas, educar as nossas crianças, o nosso povo. Então, nós estamos solicitando o apoio mais uma vez de você. Nós vamos servir um café de graça, com um bolo de macaxeira, com um pãozinho caseiro, aqui na esquina do Hospital Regional. Nós vamos funcionar também na esquina do Banco do Brasil com a farmácia Maxi Popular. E a gente pede que você tenha essa percepção do quanto você é importante nesse trabalho social. Então, se você está assistindo aí, você está em casa, coloque na sua cabeça o quanto você é importante e diga assim, eu vou passar lá porque eu preciso deixar um pouco do que eu tenho, um pouco do que eu posso fazer para essa jovem que precisa retomar a sua vida. Então, nós estamos passando por esse momento difícil, não é só a Gênesis, nós temos outros irmãos que estão precisando. Então, o caminho é esse, nós só vamos construir um Brasil melhor, um mundo melhor, uma breve de melhor, se a gente estiver unido, se a gente tiver a percepção do quanto você é importante. Você precisa entender que você só vai ser grande se você for humilde, se você não for humilde, você nunca vai alcançar os seus objetivos. Então, o caminho é esse, eu quero convidar vocês na televisão, vocês de casa, venha tomar um café, venha conhecer, venha sentir no seu coração como é que se desenvolve esse trabalho e o quanto é importante a sua participação. Seu Dorival, a Jennifer é uma jovem de 27 anos que está fazendo tratamento de câncer, é isso? Verdade, verdade. Foi descoberto agora em julho, por incrível que pareça. Ela foi para Belém, já está internada no Filoiola, passou agora recentemente por um momento muito difícil, graças a Deus, que ela teve uma melhora e a gente espera com a ajuda dos nossos irmãos, com a mão do médico e com o poder de Deus, a gente possa alcançar o objetivo, porque esse grupo nosso, Amor ao Próximo, são poucas as pessoas que a gente não tem alcançado o nosso objetivo com esse trabalho social. Eu quero dizer que nós não vamos organizar, mas a participação é da comunidade, eu quero agradecer o povo de Breves que sempre disse sim. Em todos os momentos que nós recorremos a esse trabalho social, o povo tem atendido, o povo tem sempre estado do nosso lado e eu acho que é importante esse trabalho. Muito bem. Seu Dorival, quem quiser ajudar desde já, tem algum pix que o senhor possa disponibilizar? É, nós temos um trabalho de divulgação já dentro da cidade, dentro de, inclusive, todo o estado, através do Pix, o pessoal que tem o Pix é da família, então, se você encontrou por aí o folder do Solidário para a Gênefin, lá no Fizinho tem o Pix e você pode participar também via Pix e ajudando a Gênefin. Muito bem. Nesse momento a gente vai colocar o Fly na sua tela aí para você já ir se adiantando, fazer sua doação, tá bom? A Gênefin, nesse momento, precisa da sua ajuda. Seu Dorival, vem cá. Gostaria que o senhor falasse mais uma vez o nome do grupo, né, que já vem desenvolvendo, como o senhor falou, um trabalho aí há 20 anos e quem precisa sempre procura vocês. Como faz para procurar também? É verdade. Para te falar a verdade, todos os dias alguém está batendo na porta de casa porque está precisando. Mas a gente faz questão, o nosso grupo, e está sempre fazendo esse trabalho, mas um trabalho com respaldo. A gente só atende aqueles pacientes que apresentam laudo médico, que a gente tem certeza, realmente, que essa pessoa está passando por um momento difícil. Porque sempre tendo um saco de laranja, colocar para você que tem uma laranja aqui e acaba estragando as outras. E não é o caso do nosso grupo porque a gente trabalha respaldado por documentação, a gente faz questão de distribuir, de informar através das redes sociais o que a gente arrecadou, para quem foi entregue, e assim as coisas vão acontecendo. É por isso que esse grupo tem 20 anos de trabalho e tem o respeito da comunidade, porque a gente sempre está prestando conta do nosso trabalho. E dizer que não duvide das pessoas porque jamais a gente deixaria a nossa casa para fazer um trabalho desse, para ajudar alguém que está passando por momentos difíceis. Confie em tudo o que a gente faz e seja importante, você também faz parte desse trabalho. Seu Dorival, só para finalizar, vou pedir para o senhor mais uma vez falar a data e horário e local do pedágio que acontecerá. Sábado, sete e meia da manhã, nós vamos estar aqui na esquina do Hospital Regional, no longo da Avenida Rio Branco. E uma outra equipe vai estar lá na retratória do Banco do Brasil, também fazendo parte desse mesmo trabalho. Eu quero convidar você mais uma vez, participe conosco. Então tá aí, a gente agradece o seu Dorival pelos esclarecimentos e conta com seu apoio, participe você também. Obrigado.